Bom, para que se possa entender os tipos de medicamento que são comercializados aqui no Brasil, os medicamentos novos, de referência, genéricos, similares, similares e intercambiáveis, é fundamental conhecer a lei dos genéricos e para entender a lei dos genéricos, é importante conhecer os conceitos de propriedade intelectual. Então, vamos falar um pouquinho primeiro do que é propriedade intelectual. Ó, propriedade, existem dois tipos de propriedade, a propriedade material, que são aqueles patrimônios, os bens materiais, os títulos de propriedade, né? Então, por exemplo, a escritura da sua casa, sua casa é um bem material, seu carro é um bem material. Existe um bem, um tipo de propriedade, de um bem que é um bem intelectual, que só existe no mundo das ideias, tá? As propriedades intelectuais, elas têm muito valor e elas precisam de proteção, tá? Então, entre outros tipos de propriedades intelectuais, para entender a lei dos genéricos, nós precisamos conhecer esses dois tipos aqui, que são as patentes e as marcas, ok? Bom, o que é uma patente? É um título de propriedade sobre uma invenção. Tem um prazo de validade de 20 anos no Brasil. Então, a patente, ela tem a ver com a inovação, com a descoberta, com a pesquisa científica, ok? Então, a patente, ela está relacionada com uma inovação tecnológica, com uma descoberta de um novo processo ou de um novo produto, ok? Já a marca, já é o quê? Um sinal, um símbolo, um nome que permite uma identificação. Então, no mundo da indústria farmacêutica, a gente tem esses dois tipos de propriedade intelectual garantindo os direitos da indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica, quando ela investe na pesquisa para descobrir um novo fármaco e criar um novo medicamento a partir dele, ela vai pedir uma proteção patentária, que vai durar 20 anos. E, conforme ela coloca isso daí no mercado, para identificar esse produto dela, ela cria toda uma marca em volta desse produto. Então, os medicamentos, eles têm inicialmente uma proteção patentária e a marca deles, o nome comercial deles também é protegido, ok? Bom, mas aí o que acontece? O medicamento novo, quando você põe ele no mercado, um fármaco que nunca esteve no mercado, que gerou um medicamento novo, ele vai ficar 20 anos ali como uma marca exclusiva no mercado. Depois desses 20 anos, segundo a lei dos genéricos, o que vai acontecer? Você, a patente vai expirar. E esse medicamento, ele vai servir como um medicamento de referência para que você possa produzir medicamentos que vão concorrer com essa marca inicial, que ficou 20 anos dominando o mercado sozinha. Então, ela mandava no preço do medicamento. E, a partir do momento em que você consegue quebrar, em que acaba essa proteção patentária e você cria uma facilidade para desenvolver um medicamento que vai concorrer com esse medicamento que um dia foi único no mercado, tende a ter um barateamento do preço. Então, esse é o racional da lei dos genéricos. Só que você precisa comprovar que esse seu medicamento genérico, ele vai se comportar ou vai produzir os efeitos igual ao efeito do medicamento de referência, que foi aquele inovador. Então, para isso, você tem que fazer os testes que a gente chama de bioequivalência. O que é bioequivalência? Você tem que provar que a biodisponibilidade do medicamento de referência é igual à biodisponibilidade do medicamento que você está pleiteando ser genérico. Então, uma vez que você comprova essa bioequivalência, claro que nós estamos falando aqui, tem que ser a mesma forma farmacêutica, tem que ser a mesma dose ou concentração, tem que ser a mesma indicação terapêutica, para você pleitear que isso daí seja um genérico. Mas aí você tem que fazer os testes de bioequivalência para isso. Uma vez aprovado, você pode pôr... Você não pode criar uma marca, tem que usar o nome DCB na denominação comum brasileira para esse medicamento genérico. Ele vai essa tarja amarela, conforme está colocado aqui no desenho, desenho na foto. Está vendo? Essa faixa amarela aqui é para designar que ele é um medicamento genérico, ou seja, que ele é equivalente ao de referência, ok? E um outro tipo de medicamento é um medicamento similar. O que é o similar? O similar é um medicamento que tem a mesma forma farmacêutica da referência, a mesma dose da referência, a mesma indicação terapêutica, só que como ele não passou pelo estudo de bioequivalência, ele não pode ser considerado um genético. Ou seja, você não pode trocar pela lei. O que acontece? É possível você trocar um medicamento de referência pelo medicamento genérico, tá? Se não tiver disponível o medicamento de referência, tá? Então, isso é possível pela lei, a não ser que o prescritor escreva assim, olha, não quero que troque, tá? Mas no âmbito da saúde pública, isso daí não é nem possível. Sempre pode trocar, ok? Agora, existe o medicamento também similar? Aí você já não usa a nomenclatura da denominação como brasileira. Aí sim você tem que criar uma outra marca, tá? E aí o laboratório tem que trabalhar essa outra marca, tal, para conquistar mercado, etc e tal. Então, esse é o similar, tá? Lembrando que o similar não pode ser trocado pelo de referência, tá? O genérico pode ser trocado só pelo genérico, ok? Bom, isso era até 2014, tá? Porque a partir de 2014, o que aconteceu? Saiu uma resolução de diretoria colegiada, uma RDC 58-2014, que criou a figura do similar intercambiável. O que é um similar intercambiável? Similar intercambiável, ele é um medicamento similar que pode, que foi, depois que ele foi registrado, ele passou pelos testes de bioequivalência e aí, como o laboratório não quer abrir mão da marca dele, ele escreve que aquele medicamento, ele é um similar equivalente, ou seja, um similar intercambiável, né? Então, aqui, por exemplo, ó, exemplo desse daqui, ó, o Probenxil, que é esse daqui que nós colocamos, ó, o Cataflan é o diclofenaco de referência, o diclofenaco potássio é o genérico, né? O Probenxil é o similar. Só que daí, o que aconteceu? Ele passou também por um estudo de bioequivalência. Só que, como o laboratório não quis abrir mão da marca, ele não quis lançar um genérico, ele não quis fazer um genérico, ele quis continuar com o medicamento dele no mercado. Só que ele quis criar essa possibilidade da intercambialidade. Então, ele fez a bioequivalência e aí ele escreve que o medicamento dele é similar equivalente ao medicamento de referência.